Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai responder a questão como fazer o gráfico do estilo pirâmide com o gráfico de barras do ClickSense. Bom, vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Eu tenho aqui esses dados já, a informação de setor e valor. E o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou pegar aqui o gráfico de barras. Vou pegar o gráfico de barras, que eu tenho setor e valor. Estou escrevendo garras, é barra. Ok, eu tenho um gráfico de barra. Na minha dimensão, vou colocar o setor. Nas minhas medidas, comprimentos da barra, vou colocar o valor. Soma de valor. Soma de valor. Ok, agora o que eu tenho que fazer? Eu vou organizar ele de forma decrescente do maior para o menor. Então, vou vir aqui na classificação, vou pegar o setor, vou classificar por expressão e a minha expressão vai ser decrescente do maior para o menor. Beleza. Segundo passo, a gente tem que criar mais uma medida para empilhar o gráfico. Seria aquela medida que vai dar o resultado branco, a medida do espaço branco. Como é que a gente faz essa medida? Bom, vou vir aqui em dados. Eu vou dobrar essa medida, duplicar aqui no maior valor. Então, a gente tem aqui o maior valor. Vou chamar essa aqui de coluna branca. Coluna branca. Ok. E essa coluna branca, o que ela vai ter? Ela vai ter que ter o maior do valor das somas por setor. No caso, é o valor do roxo menos o valor da soma convencional. Tá bom? Então, vou pegar aqui. Vou... Então, menos o valor da soma convencional. E eu preciso pegar o maior dos valores. O maior dos valores é soma, tabela virtual, vírgula, setor, que é a dimensão que eu estou usando no gráfico. E aqui vai ser o meu, minha função de soma. Bom, eu quero pegar o maior dos valores. Então, a função que vai pegar os resultados da tabela virtual vai ser a max. Vou dar um aplicar. Continua a mesma coisa. Aqui a gente tem que colocar o total, né? Pra que ele ignore as dimensões. Que no caso aqui são os setores. Pra mim, pegar sempre o maior valor. Beleza. A gente tem aqui o azul, né? Ou seja, o roxo menos ele mesmo não dá nada. O azul menos o roxo dá uma diferencinha. E o laranja menos o roxo dá uma diferença maior, né? Que é o que tem que encaixar aqui embaixo do gráfico pra empurrar ele pra uma pirâmide. Então, vamos deixar ele no formato empilhado. Geral. Apresentação. Empilhado. E lateral. Horizontal. Ó, observe que aqui a gente já tem, né? O espaço que faltava pra completar o maior dos espaços, que é o roxo. Tá bom? O que a gente tem que fazer agora? Bom, essa coluna branca, ela vai vir antes, né? Porque ela vai empilhar aqui o azul. Tá? Então, ela tá empurrando aqui a coluna roxa. E agora, o que eu tenho que fazer? Metade dele é aqui na esquerda e metade é pra completar a direita. Tá bom? Então, você pega essa coluna branca aqui e divide a fórmula por 2. Então, dividido por 2, porque você só precisa da metade da coluna, né? Pra ficar aqui, ó, pra empurrar mais ou menos aqui na metade. E a outra metade seria aqui, tá certo? Aqui você já tem centralizado. Legal? Bom, o que que acontece agora nessa coluna branca? Vamos colocar a cor dela pra sumida aqui, né? Vamos deixar a cor dela branca. Então, vou pegar aqui a coluna branca. Vou transformar ela em item mestre. Vou deixar a cor branca, tá? E a expressão do roxa. Vou colocar aqui, ó. Coluna branca. Criar. Na verdade, não é coluna, né? É barra branca agora. Mas tudo bem. Coluna branca. Criar. Beleza. Ficou branca. Já deu o efeito aqui de piramidezinha, né? Agora, o que que a gente precisa fazer? É só ajustar os detalhes aqui pra fins do rótulo, né? Se você quiser deixar visível. E tirar essa legenda, a coluna branca aqui, que ficou meio esquisita. Então, a gente vai vir aqui. Vai tirar a parte. Vamos adicionar os rótulos, né? Os rótulos de valor. Rótulos de segmento e não totais. E agora, cores e legendas. A gente vai tirar a legenda. E também, vamos tirar essas linhas, né? As linhas de marcações aqui do eixo. Então, a gente pode vir aqui no espaçamento de linhas. Tá automático. A gente coloca 100 linhas. Perfeito? Já ficou? Já ficou legal, né? Já deu a impressão aqui do gráfico. Bom, esse gráfico aqui, esse eixo X, ele não funciona dessa forma, né? No formato crescente. Então, a gente também pode eliminar ele. Ou, se você quiser deixar exibindo, né? Mas aqui, no caso, como a amplitude de mil representa mais essa parte aqui, não quer dizer bem um negativo e positivo. Pra mim, ao meu ver, esse eixo X não significa muita coisa. Então, eu vou ocultar ele. Deixar aqui sem nenhum. Beleza. O que a gente precisa eliminar agora? Agora, é o rótulo da barra branca, né? O rótulo da barra branca, ela fica aparecendo aqui. E eu não quero que ela apareça. Porque não tem sentido pra minha barra branca. Foi só pra dar o efeito aqui do... Da caída, né? Da pirâmide. Então, você vem aqui e coloca a função dual na barra branca. Então, itens mestres, medidas. A gente tem aqui, ó. Coluna branca. Podemos editar. Ok. E eu vou colocar o dual pra retirar o rótulo. Vou colocar aqui dual. Rótulo branco. Beleza. E aqui o valor pra seguir igual. Vou dar um aplicar. E mudar o formato do número pra expressão de medida. Salvar. Ok. Gráfico concluído. Agora você já tem o seu gráfico aqui de... Simulando uma pirâmide invertida através do gráfico de barras. Tá bom? Bom, pessoal. A dica de hoje era essa. Espero ter ajudado vocês. Espero ter auxiliado todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.